Bem-vindo, Paulo Saragossa da Mata. Qual é a grande novidade neste acordo do Supremo Tribunal de Justiça? É a possibilidade da pena de prisão efetiva aplicada a Ricardo Salgado ser suspensa na sua execução devido à evolução da doença de Alzheimer ou é o facto de tal decisão poder ser tomada pelo Tribunal de Julgamento ou pelo Tribunal de Justiça de Penas? Bom dia, Luís. Tio auditório. Não, a possibilidade de ser suspensa à execução da pena por força da existência de uma doença, seja ela qual for, sempre existiu. A grande novidade, e muito bem, é o que está correto é não se esperar pelo Tribunal de Justiça de Penas ou seja, pelo início da execução da pena para se poder suspender a sua execução que é uma coisa que parece tão clara e tão óbvia mas que realmente não estava dita embora me pareça que era já o que resultaria do espírito da lei mas não estava dita. Ou seja, a prática era esperar, por isso é que vários tribunais recusaram a realização da perícia, era esperar pelo trânsito em julgado da pena de prisão efetiva porque o Tribunal de Justiça de Penas decidisse então. Exatamente. Sendo certo que a não realização da perícia também não estava certo, estava errado as decisões dos tribunais anteriores. Desde sempre, já no Código de Processo Penal anterior de 29 era um dever do juiz de julgamento ordenar a realização da perícia caso existisse uma série de circunstâncias. Neste caso é a própria defesa que a invoca não havia razão para recusar. Muito bem. Curso-me se eu estiver errado mas o Supremo Tribunal de Justiça admite a questão da suspensão apenas como uma hipótese teórica ou seja, não dá nenhuma ordem para que isso seja analisado. Não dá nenhuma ordem, aliás até suscita umas dúvidas que podemos falar a seguir mas o que diz é numa circunstância teoricamente pensada com estas características deve ser feito assim. Eu leio aquilo como um deve ser feito assim não um pode ser feito assim. E quando é que deve ser feito? De acordo com este Acordo do Supremo? É quando o processo transitar em julgado ou pode ser feito a qualquer altura? Eu acho que de acordo com a lei pode ser feito a qualquer altura durante o julgamento e até antes do julgamento. Vamos ver. Não me chocava... Sim, mas aqui já estamos na fase de recurso. É verdade, mas não me chocava que durante uma instrução o juiz de instrução dissesse temos aqui uma pessoa que manifesta não estar no seu pleno e são juízo vamos ver o que é que se passa ou que já não estava. Isso é outra questão. Certo. Mas neste caso concreto já estamos na fase de recurso já estamos a caminho do transito em julgado. E aliás, quando eu critico no dia que saiu este Acórdão eu critiquei por uma razão porque o Supremo primeiro, ao contrário do Supremo acho que há nos áudios elementos suficientes para tomar a decisão. E em segundo lugar porque qualquer tribunal entre aspas de julgamento seja o de julgamento em primeira instância seja um tribunal de recurso tem o poder e o dever de decidir. Eu acho é que como disse também já o Supremo Tribunal de Justiça disse isso não é connosco isso é com os médicos ou seja, numa lógica curiosa em que todos os tribunais porque é um caso escaldante não quer assumir a responsabilidade por tomar a decisão de entre aspas não prender o criminoso número 1 ou o inimigo público número 1 desculpa. Então não estou a entender e de acordo com seguindo exatamente o Acórdão do Supremo e aplicado a este caso concreto Ricardo Salgado neste momento na tua interpretação o Supremo está a dizer que qualquer tribunal antes do transito em julgado pode decidir exatamente como aliás sempre defendi é exatamente isso que está a ser dito. Muito bem já lá vamos depois à parte final que é a questão do recurso que ainda está pendente mas deixa-me analisar outra questão o Acórdão do Supremo diz claramente e agora estou a citar que nada nos autos nos diz nem comprova com certeza e clareza que o mesmo ou seja o doente o arruído Ricardo Falgato está já de tal modo afetado pela doença de Alzheimer que justifique mesmo na perdente fase uma declaração de suspensão de pena e dizem continuando a citar que até demonstração em contrário uma doença degenerativa pode ser tratada em ambiente prisional consequente do seu grau e estado de evolução se assim é fim de citação se assim é por que razão os conselheiros admitiram a hipótese e a hora da suspensão da pena vamos ver eu vou dar dois exemplos a doença de Alzheimer e a artrite reumatoide ambas são doenças degenerativas uma doença degenerativa física que pode chegar a um ponto tal que inviabilize a execução de uma pena num ambiente prisional e o Alzheimer igualmente o que o Tribunal do Supremo está a dizer é não temos ainda clareza e certeza dentro dos autos de que o estado da evolução da doença de Alzheimer é tal que não permite a execução este não permite a execução pode querer dizer duas coisas não permite a execução porque fisicamente torna-se impossível manejar um doente com aquele grau de gravidade e eu acho que não pode deixar de querer dizer porque o doente naquele momento não está com capacidade de entender e querer o que é que ele está a fazer e com isto eu discordei volto a sublinhar eu acho que os elementos dos autos que eu só conheço indiretamente por aquilo que foi sendo facultado e mesmo por foi mostrado numa lógica de me municiar com algum tipo de conhecimento sobre o processo sobre o estado de saúde perdão sobre o estado de saúde de Ricardo Saliado não sobre o processo levava-me a dizer que já há elementos suficientes nos autos para que seja considerado que esta doença degenerativa já chegou a um estado em que o arguído condenado quando recluso não conseguiria ter o seu juízo de censura e compreensão sobre si próprio não há prevenção especial não há verdadeira retribuição sobraria à prevenção geral então tu achas que mesmo tendo a conta dessa questão da prevenção geral há condições para suspender a pena havia condições para o Supremo ter decidido imediatamente a suspensão da pena no meu entender é a parte negativa da decisão tudo o resto da decisão é bastante positiva mas tudo no teu entender portanto entendes que Ricardo Salgado não deve ser preso no meu entender eu acho que Ricardo Salgado poderá cumprir uma pena não em ambiente prisional mas em casa em casa ou até num estabelecimento médico não sei qual é o grau um hospital prisão desculpa eu diria qualquer hospital a partir de certa altura lá está não é necessário ser um prisional a lógica da tal censura da reclusão típica para um recluso normal eu acho que não existe a partir de certo momento não estou a dizer que está completamente alienado não é isso a pessoa não tem que estar completamente alienada as perícias foram feitas mas sempre dizem que o grau de desenvolvimento da doença é moderado é moderado é moderado médio mas nós temos que várias coisas aqui que ainda não estão suficientemente conhecidas por parte dos profissionais de direito temos a parte intelectual que é uma questão de razão e temos uma parte que é emocional é óbvio que quando alguém é sancionado com uma pena criminal não há só razão para entender há também entre aspas razão para sentir e se a pessoa interiorizar o sentido da pena interiorizar é essa a lógica da pena também a pena tem três fins um deles é a retribuição a retribuição ou castigo a única coisa que existe nestes casos é a chamada prevenção geral quando a pessoa já não consegue entender e crer e sentir que é isso que não tem sido falado ainda a prevenção geral também tem como ponto fundo a sociedade é isso mesmo ou seja durante séculos nós sancionamos os animais e as coisas e até desenterramos cadáveres para os degolar vamos lá ver isso eram concepções medievais de justiça criminal eu penso que no século 21 não se deve chegar aí devo sublinhar uma coisa este meu entendimento que a ponderação da parte emocional do juiz emocional também não é uma coisa que sequer que esteja a ser discutida verdadeiramente a nível internacional com alguma imodéstia tenho pensado nisto e estou a escrever sobre isto há um tempo aliás desde a primeira vez que falámos também estás aqui temos convidado regularmente para analisar este tema e não só mas eu tenho pensado muito nisto porque eu penso que estamos ainda na área da justiça criminal barra psiquiatria psicologia muita dimensão da razão e não há só uma dimensão da razão na pena criminal e no modo como nós recebemos uma pena criminal há uma parte intelectual há uma parte emocional muito bem deixa-me aportar aqui outras questões mais rápidas mais sintéticas a defesa da Ricardo Salgado tentou juntar duas peristas médicas independentes daquelas que provavelmente também conheces feitas e que foram feitas até agora foram as únicas peristas que foram feitas até agora e que atestam o grau de Alzheimer como eu acabei de dizer há pouco como moderado mas o Supremo Tribunal de Justiça recusou porquê? porquê? e se achas que faz sentido? não, um, não faz sentido dois, porque eu tenho a minha tese não quero estar a fazer juízos de intenções sobre o Supremo já há pouco indiciei eu acho que nenhum tribunal gosta mas devia fazê-lo não gosta mas devia fazê-lo nenhum tribunal gosta perante a sociedade que está muito revoltada está muito instável por muitíssimas razões aliás com as eleições o demonstraram há poucos dias há dois dias nenhum tribunal quer ter a pecha de fui eu que libertei fui eu que não condenei fui eu que não prendi pelo contrário para satisfazer as massas é uma medida impopular é uma medida impopular agora devo recordar e isto não foi dito só uma vez ao longo dos últimos 5 mil anos os tribunais criminais não estão lá para satisfazer as ânsias punitivas do povo os tribunais criminais estão lá para fazer a melhor justiça que possam mas há vários prisioneiros no estabelecimento no ambiente prisional em Portugal com doenças degenerativas e que estão a cumprir pena de prisão é verdade por erro portanto a igualdade de todos perante a lei também é aqui importante mas não tenho dúvida nenhuma mas lembro-me de um caso anterior que não vou nomear em que o Arguide nem sequer fisicamente conseguia por exemplo conter os seus fluidos corporais e que entra de fraldas num estabelecimento prisional completamente diria eu incapaz física e emocionalmente e o tribunal foi absolutamente insensível isto não é justiça nenhuma isto é desumanidade aliás nós censuraríamos um governo totalitário por meter uma pessoa daquelas na cadeia ninguém quer que Ricardo Salgado esteja detido se não estiver em condições de estar detido obviamente porque não é isso também que vai restaurar a confiança do povo na justiça deixa-me fazer outra pergunta também sintética a defesa ainda poderá recorrer desta decisão de Supremo para o Tribunal Constitucional? recorrer pode sempre desde que verificados alguns pressupostos primeiro uma situação de inconstitucionalidade normativa tem que ter sido erguida em momento próprio não pode ser agora subitamente que alguém se lembre de uma inconstitucionalidade tem vindo a alegar por exemplo a violação dos seus princípios de defesa porque o cliente não consegue comunicar por outro lugar sim aliás se tivermos tempo gostava só de automaticamente apresentar três situações pode ser agora convém que as pessoas percebam lá em casa nós temos a situação de incapacidade chamemos-lhe incapacidade no momento da prática do facto isso poderá gerar uma inimputabilidade ou uma inimputabilidade diminuída deve ser levada em consideração deve ser levada em consideração quando? no momento da fixação da pena ponto isto pressupondo que essa situação de incapacidade não é continuada ou sendo continuada vai ter outras consequências já leiremos segunda questão saber se a pessoa está capaz de exercer o seu direito de defesa ou seja aquilo que chamam internacionalmente o stand to fit trial a capacidade de enfrentar um julgamento e esta capacidade este tema do stand to fit trial em Portugal não tem tido nenhum relevo em mal nenhum relevo mas a jurisprudência portuguesa não tem nenhum mas é que a jurisprudência portuguesa nestas coisas desculpem-me a censura parece que anda sempre a reboque quando a cultura jurídico-penal portuguesa desde o século XVIII era sempre de ponta era sempre super avançada e a nossa jurisprudência transformou-se quiçá por força de um século XX e início do século XXI muito agreste e também com alguma como é que eu ia dizer com alguma musculação por parte do Estado os nossos juízes deixaram de ser criativos eu não estou a dizer isto pela primeira vez eu tenho dito isto reiteradas vezes há 20 anos para cá portanto não são criativos têm medo olham para si próprios como uns pronunciadores daquilo que a letra da lei diz sem nenhuma capacidade criativa quando a lei exige que tenham capacidade criativa é o próprio código quer o código civil quer o código de processo penal quer mesmo o código penal exigem capacidade de criação e portanto o feito do stand trial é fundamental porque se o juiz tem à minha frente um indivíduo que não está capaz de entender e querer aquele momento a sua defesa contribuir para a sua defesa e não venham com o argumento o arguido sabe o que faz o estatuto documentado não é isso o estatuto documentado quantas vezes nós encontramos documentos que não tem realmente a relevância que lhe é dada ou o sentido que lhe é dado então se forem manuscritos e agendas não tenho dúvida e depois ao terceiro momento o que já não é o fit do stand trial é a capacidade de entender querer e eu acrescento sentir a execução de uma pena então são três momentos totalmente diferentes ora bem a pergunta era se pode recorrer para o Constitucional pode pode recorrer para o Constitucional as questões estão levantadas duvido muito que um recurso para o Constitucional seja relevante num caso deste e aliás a maior parte deles seja aceito sequer ainda é pior esse problema que estás a levantar é poder taxa de rejeição eliminar é muito elevada é muito elevada elevadíssima o Tribunal Constitucional português serve para muito pouco tal como ele está feito hoje em dia lembro-me que um dos pais da democracia Jorge Miranda ficou furioso tristíssimo quando eu por exemplo fui apontado como possível os bisconselheiros dizia bem o Tribunal Constitucional vai bater no fundo eu e o Conde Rodrigues que éramos maçons aquelas coisas mas devo dizer que nesse tempo ainda o Tribunal Constitucional não era tão inerte como é hoje porque hoje em dia é verdadeiramente inerte não há ali um rasgo de novidade e pior há uma tendência para chutar para canto tudo o que são recursos mas vamos admitir que o recurso era admitido perdão admitir que o recurso era admitido peço desculpa vamos supor que o recurso era admitido exatamente tenho fé que o stand to fit trial fosse admitido pelo Tribunal Constitucional português não, não tenho fé nenhuma nenhuma embora esteja na lei italiana embora esteja na lei holandesa embora esteja na doutrina americana na doutrina do Canadá todo o mundo está a falar disto mas o Tribunal Constitucional eu diria que isto aqui seria física quântica para a justiça Tribunal Portuguesa muito bem uma última questão o Supremo Tribunal de Justiça confirmou na íntegra a decisão da relação de Lisboa isso é uma questão também importante deste acordo e portanto concordou com o facto da pena de prisão efetiva ter sido aumentada de 6 para 8 anos os conselheiros concordam e aqui estou a citar o acordo do Supremo Tribunal de Justiça os conselheiros concordam que não podemos fechar os olhos ao facto da atuação do Ricardo Salgado para ter um paradoxo de contornos muito pouco clares perante a suposta integridade do Arguido e do seu muito bem elevado bem-estar económico social e familiar se comparado com o baixo nível de vida da maioria dos seus conciliados fim de censura isto é uma censura dura é uma censura muito dura não sei se está feita como deve ser porque estamos a censurar com essa frase nós não estamos a censurar os factos nós estamos a censurar o agente a pessoa e a lógica de comparar o bem-estar económico social do Arguido e sua família com as dificuldades que enfrentam o povo inteiro não sei se é propriamente um daqueles critérios mais importantes ou sequer um dos critérios que deva ser levado em conta também tem a ver com a imagem que o Arguido projetou tem a ver com a imagem de grande poder e tem a ver com a imagem que o Tribunal que o Supremo quer projetar também há uma maneira de legitimação do próprio Tribunal eu tenho uma ideia sobre isto porque que os tribunais portugueses são tão avessos a desagradar à comunidade às ânsias punitivas da comunidade os tribunais portugueses não têm legitimidade democrática é o único órgão de soberania que não tem legitimidade democrática mas na Europa não é costume os tribunais têm legitimidade democrática não, mas não estou a dizer o contrário só que se calhar um tribunal alemão não quer saber propriamente o que é que o povo está à espera de ouvir um tribunal alemão tipicamente a alemã o juiz constitucional vai decidir constitucionalmente aliás o juiz espanhol o juiz conselheiro espanhol do constitucional por exemplo portanto não tem nada a ver os nossos sentem uma necessidade mas não achas que é um bocado português de achar que os outros são sempre melhores que os nossos não, a minha atitude não é por uma razão porque a minha análise é feita com base em acordos que leio e portanto quando eu leio os acordos embora haja realmente esta lógica que eu já dizia o Eça de que somos todos um bocadinho provincianos neste aspecto quando vamos ler uma decisão de um tribunal superior espanhol basta fazer uma comparação eu a convido a fazer uma uma análise quantos acordos de megaprocessos em Espanha ou na Alemanha geram decisões de 5, 6, 7 mil páginas só isto aliás subscrevi com ilustres advogados conselheiros boa parte deste acordo são copy-paste não há uma prática também de pôr recursos etc em anexo a informática é maravilhosa para a justiça portuguesa foi um drama por permitir o copy-and-paste mas olha tivemos na primeira parte deste programa um colega teu a defender precisamente a limitação de caracteres para todas as espécies dos processos eu não concordo com a limitação de caracteres mas eu acho que deve haver bom senso muito bem mas tu já advogaste em tribunais europeus exatamente e aí há uma limitação de páginas sim no entanto há sempre uma possibilidade atenção o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem permite isto ter um formulário mas depois permite a junção de algumas páginas em anexo para terminar agora não faz sentido é termos citações imensas isto não faz nenhum sentido isto é um tema para outro programa a limitação de caracteres sempre quiserem Paulo Saragota de Mata muito obrigado obrigado eu bom dia e aí Obrigado.